Música Enquanto eu estou aqui sentindo contrações O pai está dormindo na cadeia, morre Música 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 Samurai sword on my back You don't know how to act Maybe you should relax Relax Maybe you should relapse Just kidding Stop, 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 stop.... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal